Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual Roberto Andrade, do PSB, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado Roberto Andrade, muito bom dia. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, bom dia, Delmo, bom dia, Rodrigo. É um prazer, é uma alegria estar aqui estreando os nossos estúdios, o programa Super M, da Rádio Super. É uma alegria estar aqui com vocês e estamos aqui à sua disposição. Prazer recebê-lo aqui hoje, deputado. Eu queria começar essa entrevista com o senhor falando a respeito das eleições deste ano. O deputado Roberto Andrade é do PSB e tem uma ligação, eu diria, profunda hoje já com as bases do partido. E é um partido hoje, deputado, que tem uma pré-candidatura forte ao governo de Minas, que é a pré-candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. E nos últimos, nas últimas semanas, sobretudo, a gente teve aí o anúncio da pré-candidatura do senador Antônio Anastasia ao governo de Minas, que de alguma forma movimentou muito, mexeu muito com o tabuleiro político de Minas Gerais. E nesse momento, a pergunta que eu posso fazer pro senhor é a seguinte, diante desse anúncio do senador Anastasia, a pré-candidatura do Márcio Lacerda continua forte, segue em frente à pré-candidatura dele ao governo do Estado? Bom, eu digo o seguinte, que o único candidato hoje que nós temos em Minas Gerais, pré-candidato, que firme, é o candidato Márcio Lacerda. Outras candidaturas do próprio governador Pimentel, a gente escuta rumores nos corredores da Assembleia, dos deputados, que ele pode vir a ser candidato ou não, surgem aí novas opções dentro da coligação PT-PMDB, se o PMDB vai caminhar com o PT ou não. A própria candidatura do atual senador Anastasia, ele sinalizou que era candidato, e hoje, a conversa dentro da Assembleia, é que realmente ele é candidato, mas você não tem uma declaração ainda dele próprio, que ele seria candidato. Ele sinalizou que poderia ser. Dentro da Assembleia, isso é tido como certo. Mas, realmente, isso mexeu muito com o tabuleiro político em Minas Gerais. Mas, isso não leva o Márcio a desistir da sua candidatura, muito pelo contrário. Ele aposta muito, ele, a sua equipe, nós que estamos do seu lado, apostamos muito que essa terceira via, Márcio Lacerda, ela pode ser opção do eleitorado, que não quer hoje votar nem no PT, por razões que todo mundo conhece, essas questões óbvias aí, essas questões de escândalo, que não é só do PT também, a gente não precisa generalizar aqui esses escândalos de corrupção, é do PT, mas também não quer votar no PSDB. Então, o Márcio Lacerda surge como uma terceira via, e nós estamos apostando nisso. Deputado, essa entrada do senador Antônio Anastasia faz com que o PSDB mude a estratégia que vinha pensando para a candidatura do Márcio Lacerda. Ele já começou, já tem um tempo, no ano passado, ele já fazia as caravanas dele pelo interior por conta própria, depois, quando teve a confirmação do partido, aí já começa realmente um trabalho de legenda. Mas essa entrada do Anastasia vai fazer com que mude de estratégia em alguma coisa? Com a candidatura do deputado Rodrigo Pacheco, grande figura política, que eu também não acredito que vá prosperar com essa entrada do Anastasia, houve uma, as questões internas do PP, que havia um grupo ligado ao Diniz Pinheiro, que não ficou satisfeito com aquele posicionamento do PP em favor da candidatura do Rodrigo Pacheco. Então, houve uma migração de vários apoiadores importantes, como o ex-governador Alberto Pinto Coelho, o ex-secretário Danilo de Castro, com uma candidatura, Márcio Lacerda. Com a decisão, podemos sim dizer, já a decisão definitiva do senador Anastasia de ser candidato, esse movimento, ele reverteu em favor da candidatura do Anastasia. Então, realmente, a nível de apoio político de partidos que estavam crescendo muito em Minas Gerais em favor do Márcio Lacerda, isso se estancou com a candidatura do governador, do senador Anastasia. E, deputado, eu pergunto para o senhor também o seguinte, o senhor disse que Márcio Lacerda se apresenta como uma terceira via, um pouco distante desse duelo histórico PT-PSDB, e aí eu pergunto para o senhor, qual, na sua opinião, deve ser o discurso até de campanha do ex-prefeito Márcio Lacerda? Qual deve ser a tônica do discurso para efetivamente se apresentar como sendo uma terceira via para se distanciar dessa briga fraticida aí de PT e PSDB? Bom, o Márcio Lacerda tem dois discursos, vários discursos, mas ele diz muito. Não roubei nem deixei roubar. É um homem que entra e sai em qualquer lugar, em qualquer aeroporto, em qualquer avião, em qualquer restaurante, sem correr o risco de ser hostilizado, de ser vaiado. Então, ele é uma pessoa que tem uma história política, uma vida política que o credencia a circular por Minas Gerais em qualquer ponto, em qualquer lugar, sem estar o tempo todo. O político, na realidade, infelizmente, ele está hoje com medo do povo. A gente, às vezes, vai numa festa, em um rodeio na festa do interior e, na hora da fala dos políticos, a gente costuma até recuar. Não por fadeu ter qualquer tipo de problema, mas há essa rejeição da população com o político, ela está acontecendo e com muita razão. Com muita razão, você hoje tem um problema de saúde na família, você hoje tem uma escola deficiente, você tem problema sério de segurança. Aí o eleitor liga a televisão e vê aquele caminhão de dinheiro lá no apartamento do Geddel, você vê corrupção a todo lado. O que o eleitor vai pensar? Eu não consigo um tratamento para o meu filho, eu não consigo uma cirurgia que eu estou com dois anos na fila. A escola que meu filho frequenta é de péssima qualidade, eu não tenho segurança. Então, é uma reação natural do eleitor de rejeição à classe política. A gente tem que entender. O que eu acho que não está sendo o raciocínio do eleitor é na questão da reação que ele está tendo de não querer votar. Eu acho que está no momento dele refletir melhor e procurar escolher com menos emoção e com mais razão os seus candidatos. Não é não votar. Ele não votando, ele está se omitindo. Eu acho que o eleitor tem que agora pensar melhor, ver a crise política que o país passa, essa crise moral e fazer, vamos repensar em quem nós vamos votar, vamos estudar melhor a proposta dos candidatos, não só a proposta do passado, quem é quem, e melhorar o seu voto, se procurar votar, sem votar com emoção, naquele candidato mais simpático, mais... Eu aproveito nesse gancho, eu queria perguntar, deputado, o ex-prefeito Márcio Lacerda, ele não tem uma fama de ser muito carismático, inclusive se viu isso como um ponto negativo dele na campanha, ao contrário do senador Antônio Anastasia, o Rodrigo Pacheco, eu acredito que ele também ainda vai ser testado nessa questão, mas essa mudança de pensamento do eleitorado, o senhor acredita que hoje o eleitorado está aquém dessas questões do político carismático, ainda levando em consideração que muitos dos mais populares que a gente tem no país hoje estão envolvidos em investigações e tal, o senhor acha que vai acabar sendo um ponto positivo dessa vez nessa eleição para o Márcio Lacerda? Não, simpatia na realidade não faz mal a ninguém, mas o Márcio realmente é uma pessoa mais sisuda, a cara mais fechada, mas não tem que ser isso que vai levar o eleitor a votar, aquela pessoa mais simpática, mais sorridente, isso não faz mal a ninguém, mas não pode ser isso, fulano é o candidato tal, é muito simpático, me abraçou, cumprimentou, não tem que ser isso que tem que levar o eleitor a votar, ele tem que levar o eleitor a votar, aquilo que tem realmente proposta, que tem uma história. A administração do Márcio Lacerda, em Belo Horizonte, ela deixou grandes marcas, para mim foi uma grande administração, e o Márcio, apesar de ser aquela figura assim, para quem não conhece, não convive com ele, é uma figura mais fechada, mas a partir do momento que você convive com ele, você vê que é uma pessoa muito simples, de hábitos simples, uma pessoa de convívio diário, muito tranquilo, então ele é aquela figura que ele aparenta ser, no seu dia a dia ele é completamente diferente. Nesse sentido, deputado, isso até pode ser um ponto favorável para ele? E, diante também, o senhor falou que o eleitor... É, a pergunta é nesse sentido, se, tipo, essa questão, se o debate das propostas é que vai valer nesse pleito. A gente espera que sim, né, porque aquilo que eu falei, o nosso eleitor, o mineiro, o brasileiro, ele realmente está com o geriza mesmo a classe política, então, se você se apresenta, não, esse aí não é o eleitor, que não é o candidato do tapinha nas costas, esse é o candidato de propostas. Deputado Roberto Andrade, a gente está conversando com ele nesta manhã, aqui no Café com Política, ele que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é deputado pelo PSB. Deputado, o senhor está levantando aí um pouco do perfil daquilo que se imagina para essa pré-candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e o senhor falou mais cedo que, depois da chegada do senador Antônio Anastasia, a disputa, aquela questão do apoio político, ela acabou dando uma estancada. As negociações em Minas Gerais pararam, de alguma maneira, em torno da candidatura do Márcio, em torno da candidatura do Rodrigo Pacheco, até mesmo da candidatura, ou de uma eventual candidatura de Diniz Pinheiro. Qual deve ser, na avaliação do senhor, o discurso do PSB para tentar retomar essa negociação com os outros partidos? Até porque ganhar uma eleição sem ter um mínimo de alianças, de estrutura, até de outros partidos, nesse modelo de eleição que a gente tem hoje é meio complicado, né? Nós temos o exemplo de Belo Horizonte, e Belo Horizonte é bem diferente de Minas Gerais, você tem que ter capilaridade nas pequenas cidades, mas o Calil ganhou eleição aqui sem apoio político, sem tempo de televisão, só com o seu discurso. Mas num estado com 853 municípios de Minas, como é Minas, é... Eu disse antes, é um pouco diferente, né? Mas o Márcio hoje já visitou 150 cidades com sua caravana, eu tive algumas com ele, e ele vai continuar visitando e levando suas propostas. Ficou mais difícil? Eu acredito que sim. Mas se ele conseguir passar, o seu tempo de televisão diminuiu muito, mas se ele conseguir, ainda a rede social hoje faz uma diferença? Faz. Porque a pessoa hoje, às vezes na hora do programa eleitoral, na televisão, na rádio, você vai ver aí que a sua audiência aí vai lá para baixo, ninguém vai querer ouvir. Mas a rede social, que ela é mais dinâmica, e as informações são mais abertas, pode ser que faça também uma diferença nessa campanha. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, que o Márcio continua firme na sua candidatura, continua visitando cidades, os municípios, reunindo com lideranças, tem uma disposição para o trabalho impressionante, tem um vigor para poder estar presente em qualquer cidade, e isso ajuda muito. Ao contrário, com todo o respeito que eu tenho pelo senador Anastasia, foi um bom governador, é um homem de bem, correto, já defendi o seu nome na tribuna da Assembleia, o governador Anastasia estava muito bem posicionado, era um senador de destaque, todos os grandes temas do Senado Federal passavam na mão dele, realmente ele incorporou a questão de senador. E ele foi levado a ser candidato por uma circunstância política que não é a que ele queria. Isso aí, o seu jornal, o jornal Tempo, os jornais sempre anunciaram que ele não seria candidato. Aí, com a candidatura do Rodrigo Pacheco, que promoveu um racha dentro da própria base que estava apoiando, do PP e do PSDB. Com a candidatura do Márcio Lacerda, também que por várias vezes manifestou que qualquer apoio seria bem-vindo, mas que fazia alguma restrição ao nome do senador Aécio Neves. Com a falta de um palanque em Minas Gerais para o governador Alckmin disputar a presidência da República. Então, ele foi empurrado da candidatura do senador Anastasia. Ele estava muito bem no Senado e ele foi levado a ser candidato por essa série de razões. Ao contrário do Márcio Lacerda, que está se preparando, está rodando o Estado, conhecendo os problemas do Estado, está estudando o que o Estado precisa, tem uma proposta já para a sua administração. Então, eu acho que ele vai para essa campanha com muito mais vigor e vontade. Deputado, e como estão as negociações para o vice do Lacerda? Qual é a preferência do partido? Existe hoje, você falou o nome do Diniz Pinheiro, o Diniz se filiou no Solidariedade. Nesse jogo, nessa engrenagem política, o Diniz já havia sinalizado que viria para a campanha do Márcio Lacerda. Com a entrada do Anastasia, a gente não sabe qual vai ser o posicionamento. Ele ainda não se manifestou, ele se filiou no Solidariedade, mas ainda não se manifestou para qual rumo ele vai tomar. O vice poderia ser do PSD, que eu acredito que agora vai acompanhar a candidatura do Anastasia. Mas há, inclusive, deputado, eu não posso adiantar nomes aqui, mas há, inclusive, deputado do PSD, que estão para deixar a lezinha do PSD para compor a chave com o Márcio Lacerda. Deputado, eu queria falar um pouco de política nacional com o senhor também. O seu partido PSB está aí em vias já de fazer a filiação do ex-ministro Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, pensando numa candidatura presidencial. Eu queria saber, primeiro, qual o posicionamento do senhor em relação a essa possível candidatura presidencial do Joaquim Barbosa e até o desejo já manifestado pelo próprio PSB de que ele e a ex-senadora Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, pudessem compor uma única chapa, mas com o desejo do PSB, é claro, de ver o Joaquim Barbosa na cabeça e a Marina como vice. Olha, a reunião que nós tivemos há cerca de uns 10 dias com o Carlos Sequeira, presidente do PSB nacional, ele nos posicionou sobre a situação do Joaquim Barbosa. Ele estava condicionando a sua vinda ao PSB a garantia de ser candidato a presidente da República. E isso o partido não deu essa garantia para ele, que ele seria muito bem-vindo, mas não teria garantia dessa candidatura à presidência da República. A Marina tem uma candidatura aí já colocada. Há uma conversa do PSB com o PDT em apoio ao Ciro Gomes. Então, essas engrenagens aí, essas negociações aí políticas ainda estão em curso e vai depender muito das questões estaduais, dos acordos estaduais para a gente ver como é que o partido vai caminhar nessa questão da eleição presidencial. Joaquim Barbosa é um bom nome, é um nome conhecido, mas seria um bom presidente, um bom candidato? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas. É, porque era isso que eu ia perguntar. O Joaquim Barbosa saiu da cena quando ele estava no Supremo Tribunal Federal, ele conquistou o apoio da população pelo trabalho dele. Na época do Mensalã, inclusive. Isso, ele tem esse ponto positivo, mas não é político, digamos assim, político mesmo. E a gente tem o Ciro Gomes que, apesar de algumas pessoas não gostarem dele, mas é um cara que tem um conhecimento, já foi ministro, ele já foi governador, ele tem estrada na política também. Se o senhor tivesse que, se o senhor pudesse opinar lá na cúpula nacional... Escolha de Sofia. O que o senhor gostaria de ver representando o seu partido na eleição nacional? Quando você falou assim, o Joaquim Barbosa não é político, já o Ciro Gomes é político. Aí você pensa assim, mas a população não quer o político, ela consegue... A população não quer o político, né? O Calil ganhou eleição em Belo Horizonte dizendo que não era político. É verdade. Ele sabe que ele é político, ele foi filiado ao PSB. Então, essa conversa de que não é político é meio atravessada. Mas, você agora se me apertou com essa história de eu ter que escolher o Joaquim Barbosa e o Ciro Gomes. Fica em cima do muro não, deputado. Mas é porque eu ainda não tenho essa definição. Agora ele me apertou, mas bem, viu? Porque o Joaquim Barbosa é uma pessoa muito... Quem convive com ele, eu posso estar cometendo até uma injustiça, é uma pessoa de difícil relacionamento. O Ciro Gomes, da mesma forma, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, mas às vezes ele tem algum... Algum destempiro aí, ele não... Então, eu tenho até uma preferência pessoal, vocês vão me permitir não dizer aqui, quem eu gostaria de ver na presidência da República. Mas, vamos deixar as coisas caminhar aí. Eu prefiro continuar no muro aí, nessa escolha aí, de quem seria melhor para o partido. Eu não tenho que pensar quem que é melhor para o partido, quem que é melhor para o Brasil. E o candidato que eu vislumbo como melhor para o Brasil está em outro partido, em outra linha, mas aquele que foi escolhido pelo meu partido, ao contrário do Márcio Lacerda, eu tenho a certeza absoluta que é o melhor hoje para Minas Gerais. Muito bem. Recebemos hoje o deputado estadual Roberto Andrade, do PSB, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa. Falou com a gente a respeito de eleições e da movimentação no PSB, para essa campanha ao governo de Minas e também para a campanha nacional deste ano. Gostaria de agradecer a sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje, deputado. Prazer, foi meu. Estamos sempre à disposição aí da Rádio Sub. Muito obrigado.